E o nosso convidado de hoje é Ricardo Boldo, ele é fisioterapeuta, tem pós-graduação em fitoterapia e também em acupuntura. Ele é maçoterapeuta e também é professor da Casa da Terra Cursos. Então com vocês, Ricardo Boldo. Então é isso aí, pessoal. A gente está aqui com o Ricardo Boldo. Vamos abordar um pouquinho sobre a questão da fisioterapia, terapias alternativas, obviamente falar com quem conhece do assunto, beleza? Então primeiro, Ricardo, eu queria imensamente agradecer, cara, por você doar esse seu tempo aqui para a gente e levar realmente conhecimento a várias pessoas que querem realmente saber um pouquinho mais. Então eu te agradeço demais. E falando um pouco sobre terapias alternativas, nós vamos falar de saúde, vamos falar de reabilitação. Enfim, por mais que todo esse processo da pandemia e alguns ficaram parados, vamos abordar um pouco essa galera que começou a fazer o exercício físico por conta própria. Ah, e aí eu tenho um monte de exemplo, acredito que você tenha também, cara. Então muito obrigado e fica aí a sua palavra agora. Valeu, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar participando aqui com você hoje. E é bem isso que você falou, né? Hoje em dia, por conta da pandemia, todo mundo quis começar a praticar um pouquinho de esportes, né? E é aí que veio as grandes lesões aí, né? Isso. Bastante profissionais e atletas amadores, né? Que vieram com muita dor lombar, com problemas de joelho, com desequilíbrios musculares que acabaram gerando lesões, né? Nessa pandemia e fora que os desequilíbrios psicológicos também são outros fatores que vieram aparecendo com grande frequência na pandemia, né? Mas brigadão pela oportunidade da gente bater esse papo de novo. Cara, beleza. Estamos aqui para bater um papo, para conversar. Para quem não sabe, eu e o Ricardo, nós fizemos uma live há um tempo, mas foi muito legal, foi muito bacana. Ainda foi antes da pandemia, se eu não me engano, e foi muito legal. Valeu demais a pena, assim. Teve uma procura, falei, pô, vamos gravar isso aqui, vai ser legal. E, ó, Ricardo, deixa eu te falar. Diante do que a gente comentou aqui, nessa pandemia, há um ano praticamente, parou-se tudo, e aí veio a questão do sedentarismo, e a gente sabe que o quão exercício físico ele faz bem para as pessoas em todos os aspectos, sejam eles físicos, psicológicos, não importa. E aí parou. E aí até, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, e até outros órgãos, cara, teve um aumento significativo, além do sedentarismo, né, desses problemas psicológicos também, corporais, mas teve uma galera, eu acredito que até por conta daquela coisa, galera, não fica parado, vamos movimentar, e tal. E aí a galera começou a pegar o saco de arroz, de feijão, e começou a fazer o movimento, e, cara, e assim foi. Por um lado, obviamente, parou, saiu, né, da inércia, mas teve também os problemas relacionados, né, às dores, que até você falou sobre dor lombar, dores articulares aparecendo demais, né, e o que apareceu para você, você que é o especialista nesse assunto, qual o outro problema, porque é legal a gente falar disso, porque tem pessoas que talvez que estão nos vendo, ou nos ouvindo, e falam, ah, eu fiz tal exercício, mas aí apareceu uma dor que eu não sei do que que é, né, não sei, e às vezes isso você consegue abordar de uma maneira mais tranquila. Nesse período de pandemia, né, apareceram bastante lesões a nível muscular, né, Então, questões de lombares como o quadrado lombar, grande dorsal, que são músculos de sustentação, né, de carga da região lombar, apareceram bastantes contraturas nesse sentido, apareceram dores de radiculopatias, né, que são os pensamentos, né, de hérnias, abaulamentos discais, então, foi aquele negócio, né, a soma de trabalhar em casa, sem nenhuma ergonomia, né, e aí, ah, preciso fazer alguma coisa, aí começa a fazer uma sequência de exercícios que viram na internet, pô, achei legal, vou fazer, fizeram sem, né, as posições, sem as correções, as posturas adequadas, e aí acabam aparecendo, de novo, as radiculopatias, as contraturas, apareceu muita, muita lesão, tanto de menisco, quanto articulares mesmo, as artrites, as artroses de joelho, né, e as mais comuns, né, que vieram aí, período pandemia, eu brinco que são as lesões pandêmicas, né, que foram as contraturas de trapézio, as dores de cervical, né, por causa do celularzinho ali, fica mais tempo do que devia, ou o computador, ou o computador, né, que tá numa mesa que é mais baixa, então, pra ficar mais tempo ali, uma cadeira que não é muito adequada, isso sobrecarrega muita região de ombros, né, e cervical. Então, no modo geral, a gente pode colocar aí as lesões musculares, como sendo um primeiro momento, assim, uma primeira leva de dores, que surgiram no começo da pandemia, e as lesões articulares, num segundo momento, advindas dos exercícios errados, né, das atividades físicas feitas sem orientações, e ainda eu coloco um pouquinho ainda das radiclopatias associadas aos exercícios errados, né, Então, nesse período de pandemia, a gente teve que praticamente se reinventar, né, porque você não pode ter o seu posto de trabalho de maneira correta, você não pode ter a academia, né, a orientação necessária para os exercícios, e você pensa numa mudança estrutural enorme, né, Então, essas foram as principais lesões que a gente veio tratando, não só eu, como eu acredito que muitos outros profissionais tenham pegado aí nesse período de pandemia. E a ansiedade como sendo o top de todos, né, eu acho que os desequilíbrios de ansiedade é o que sobrecarrega toda a parte muscular do corpo, né, Então, a grande maioria dos pacientes trouxeram um fator de ansiedade lá, extremo, né, lá no teto. Cara, isso é, assim, eu até ia falar, Nô, isso é bacana que você falou, mas, assim, bacana no sentido de que legal que você tocou nesse assunto, mas esse fator de ansiedade ou o fator por completo, ansiedade, o estresse, às vezes a desmotivação e o fator psicológico tem uma influência tão grande no ser humano e em relações também à postura e a fatores musculares que realmente nesse um ano a problematização foi muito maior, né. Então, eu acabei lendo alguns artigos que falam que a pessoa, muitas vezes, ela preferia, olha que loucura, não é o meu caso, mas ela preferia pegar lá duas horas de trânsito do que ela ficar sentada na cadeira da casa dela, né, que não tinha nenhum conforto. Olha que loucura isso, né. Então, ela falou, pô, eu prefiro pegar duas horas e ir para o trabalho porque a minha cadeira lá do trabalho é muito melhor do que a de casa, né. E o que dá para perceber é que as pessoas realmente não estavam preparadas para isso. O que eu entendo, até um amigo, ele comentou que uma das coisas que mais cresceu nessa pandemia foi uma loja que ela vende materiais para casa, né. Então, copo, talher, prato. Por quê? O pessoal começou a perceber que os pratos não eram bonitos, os copos não eram bonitos. e poucos acabaram, é verdade, cara, investindo, alguns acabaram investindo na parte de escritório, uma melhor ergonomia. Então, isso é engraçado, né, nessa pandemia, né, tudo que aconteceu. Não, é. Isso eu posso falar, porque a maioria dos meus pacientes que trabalhavam em escritórios, né, e tiveram que trabalhar de casa, quando a empresa não forneceu a cadeira, eles compraram. Então, toda essa parte ergonômica, né, foi algo que foi investido muito, né, e as pessoas, elas não estavam preparadas para passar por muito tempo em casa, muito tempo com a família, né. Então, tendo que lidar com o trabalho, com o chefe falando, aí tem a criança que não foi para a escola, a esposa que está trabalhando de frente, com a marida ali, então, tudo isso gera repercussões, né, e ao mesmo tempo, você tem esse lado, essa sobrecarga emocional pegando, né, emocional e física. Então, realmente, teve alguns pacientes meus que falaram, Ricardo, eu prefiro mil vezes estar no escritório, conversando com os meus colegas, falando de trabalho, fazendo piadinha, do que eu ter ficado em casa esse tempo, né, tendo que aguentar a correria, tendo que ajudar a esposa em casa, ter que olhar a criança que está matando o cachorro, então, gera tudo esse rebuliço, né, e o emocional, consequentemente, vai lá para o chão, né, acaba sendo um fator que desequilibra e muito, né, esse período de pandemia, praticamente 70% dos pacientes novos que entraram, vieram com uma sobrecarga emocional absurda. E, cara, e como reflete, né, Ricardo, essa questão emocional e psicológica no corpo, né? Quer ver um exemplo, Alê? Desculpa até te interromper. Imagina, que isso? Estamos batendo papo aqui. Mas, assim, tem dores, né, tem um estudo que foi publicado nos Estados Unidos há três anos atrás, que pegou indivíduos que eram tecnicamente saudáveis, que tinham uma rotina estressante de trabalho e que queixavam de dores na panturrilha, né, ali na região bem próxima do tendão calcâneo, ali, o tendão de Aquiles. Ok. E faziam ressonância, fizeram tomografia, fizeram exame físico, nada de desequilíbrio estrutural local, né, na panturrilha. Só que esse, essa dor ia piorando quanto mais estressado esse indivíduo estava. E aí começou a se perceber que quanto mais ele ficava tenso, mais ele travava a mandíbula. Então, dores que antigamente muita gente achava que era um estiramento na panturrilha, nesse período de pandemia, começou a aparecer com uma frequência absurda, né, e os médicos aceitarem remédio e nada melhorar, e aí a gente começou a cogitar desses excessos de estresse. E aí foi onde os casos de bruxismo, né, que é o travamento da mandíbula, ou o ranger dos dentes, aumentou de uma forma, assim, de cerca de 40% a 80% a mais do que já vinha acontecendo. Isso é um número muito alto, Ricardo. E assim, e uma vez que você trava toda a região do maxilar, que o massete é um dos músculos mais fortes que a gente tem no corpo, né, aumenta toda a sobrecarga posterior do corpo. Então, era aquele paciente, começava a sentir a panturrilha, Então, essas dores vinham subindo, né, para o glúteo, aí, consequentemente, pegava a lombar, região de trapézio, e aí começou a se investigar essa porção de maxilar. Certo. E praticamente 70% dos pacientes desse estudo apresentavam um bruxismo como sendo a causa dessa sobrecarga posterior. e não era ciático, não era contratura, não era câimbra, era homacéter entrando em espasmo que aumentava toda a tensão, né, ali o tônus muscular de base desses músculos posteriores. Então, assim, é uma doença psicossomática que ninguém dá muita atenção, né, pô, ah, eu travo de vez em quando, né, mas que geram repercussões para o corpo inteiro. Então, isso é um exemplo de dor somatizada, né, de um problema psicoemocional. É óbvio, né, que diante do que está acontecendo há um ano, né, um ano, e quanta coisa ocorreu e a gente aprende, né, com tudo isso, né. Então, é descobrir, né, novas oportunidades, né, o que dá para fazer diante disso, mas realmente as pessoas não estavam preparadas, né, para esse trabalho online, um trabalho home office, né, e aí acabaram realmente entrando num fator de sedentarismo, e aqueles que, mesmo sem fazer o exercício ou que fizeram o exercício, acabaram se lesionando, né, alguns deles. E o que chama atenção o que eu vi em algumas redes sociais, que eles falavam assim, ah, eu estou com uma dor, igual você falou, eu estou com uma dor aqui, ali e tal, ah, coloca gelo. E aí eu fiquei ali olhando, sabe, eu falei, gelo? Mas, aí vem o outro, falava, não, não é gelo, você precisa trabalhar ali com cristais. Eu falei, mas cristais? Eu falei, não, aí vem o outro, não, coloca água morna, de morna para quente. Eu falei, nossa, cara. Que loucura, velho. No mesmo post. eu fico imaginando a pessoa que postou isso, ela falou, então, agora eu já não sei, se eu vou tomar um AS ou se eu vou tomar um Voltaren, sabe? É muito louco, cara. Então, eu acredito que isso, em partes, serviu também para ter a valorização de diversos profissionais, seja o profissional de educação física, ou o fichurista, o terapeuta, o médico, dentre outras, o nutricionista, dentre outras profissões, mas entender que é preciso um profissional capacitado que leve realmente o entendimento e o conhecimento a muitas pessoas, né, Ricardo? E você viu isso aí no seu consultório, né? Não, teve muito post que realmente eu vi circulando aí, não só quanto a tratamento de dores, mas como ah, qual exercício é melhor para tal coisa? Direto. Aí apareciam umas pérolas assim que você olhava e você falava meu Deus do céu, né? Ricardo, eu estava conversando com um amigo hoje e eu falei para ele, eu falei, cara, tem gente que deve ter, parece aquele filme, sei lá, do Exterminador do Futuro, o cara tem duas colunas, três, quatro guardadas e eu não estou sabendo, eu acho que eu não estou nessa era, que eu olhava um exercício e eu falei, gente, como é que pode fazer um treco desse, cara? Onde que a pessoa inventou? Então, assim, é meio estranho falar isso, mas eu acho que é melhor a pessoa ficar parada do que fazer um exercício que ela ouviu dizer, ela viu, ah, mas serviu para ele, ah, para mim vai servir também. Então, é complicado. É, quanto a essa parte, né, de, pô, eu vi, ou, ah, fulano falou que é bom, eu vou fazer. Isso eu posso advertir às pessoas que é assim, né, a ideia do nosso bate-papo aqui também é conscientizar um pouquinho, né? Então, às vezes a gente precisa tomar um cuidado que às vezes o que é bom para o vizinho não é bom para a gente, né? E a gente precisa saber, né, conhecer o limite do nosso corpo, né? Não é porque eu estou fazendo ali, pô, ah, estou sentindo uma dorzinha, ah, aquele ditado, no pain, no gain, vamos lá, não para. Às vezes não é a queimação do exercício que está pegando, às vezes é o seu corpo dando o sinal de que ele não está equilibrado, sente para fazer aquele exercício e ele está machucando, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado quanto aos recursos de tratamento, né? Porque tem muita confusão ainda acontecendo nessa questão do é quente ou é gelo, né? Que eu faço para determinada lesão, né? A dica que eu posso dar, assim, que é simples até, é, questões de gelo tem muito a ver com traumas, então com batidas, com quedas, então eu preciso tomar muito cuidado na região onde eu vou pôr esse gelo. Ah, você vai falar, mas pô, eu caí e bati a região da coluna, você vai pôr gelo? Não, né? É justamente por isso, porque partes onde eu tenho toda a saída do sistema nervoso central, né? Que é a medula, que é a cabeça, eu preciso tomar muito cuidado com o uso do gelo, porque senão eu diminuo a sinapse nervosa, né? A chegada do estímulo para aquela região e eu posso gerar, eu posso, melhor dizendo, piorar aquela lesão que eu tenho ali. Então eu preciso tomar muito cuidado, né? O gelo, eu gosto de indicar muito para os meus pacientes, justamente para pancadas, né? Para traumas, tombos, batidas, enfim, para acidentes, muito relacionado a estruturas periféricas, então para mãos, braços, pernas, tornozelo, né? E a compressa quente, quando eu estou lá, por exemplo, num exercício, pô, estou fazendo, estou fazendo, putz, deu uma fisgada, né? A compressa quente, qual que é a ideia dela numa fisgada, por exemplo? É melhorar a chegada de nutriente para aquele músculo que espasmou, né? Que gerou a contratura, né? Uma vasodilatação vai facilitar o processo circulatório, correto? Isso. E aí eu vou nutrir melhor aquele músculo e ele vai se recuperar de uma maneira mais rápida, digamos assim. Agora, Ricardo, deixa eu te falar. Desculpa, não, termina, termina o teu raciocínio aí, vamos lá. Não, eu só ia pegar o gancho da cristalo, né? Que até você brincou. A cristaloterapia é a utilização dos cristais para tratamento de desequilíbrio, seja eles emocionais, físicos, né? Então, assim, o uso dos cristais, como qualquer outra técnica, eu preciso entender o que cada cristal faz, né? Por exemplo, o quartzo rosa, ele harmoniza todo o nosso centro emocional, ele ajuda a limpar a energia do corpo, né? Então, eu não posso, por exemplo, usar o quartzo rosa para um quadro ali, sei lá, de uma estenose, né? De um inchaço. Ok. Ele não vai ser eficiente. Ele vai aliviar um pouco a dor, né? Certo. Porém, não vai ser eficiente, tá? Então, as pessoas, de novo, precisam procurar um profissional capacitado, né? Que entenda sobre esse tipo de tratamento para orientá-los, né? Assim é com os outros recursos. Então, por exemplo, a ventosa, a mocha, a acupuntura, a parte das massagens, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado para entender quando eu uso. É justamente isso que eu ia comentar com você sobre essas outras terapias alternativas, né? Que é muito bacana acabar falando sobre isso e eu lembro que até uma vez eu comentei com você e eu falei, poxa, quantos tipos de terapias, né? Existem dentro da físio, dentro desse processo, né? Você fala, e Alexandre, nós vamos ficar a noite toda aqui falando disso, né? Porque é muita coisa. mas na escolha dessa terapia, o físio específico que ele vai, vamos colocar de novo aqui, escolher o que é melhor para essa pessoa ou eu posso chegar lá e falar, eu quero fazer a ventosa terapia? Tudo depende, né? Do quadro que esse paciente me traz, né? De sintomatologia e do diagnóstico, né? Tanto da parte energética quanto da parte neuromorfo funcional, né? Então, toda a parte de atividade física, função e por aí, né? Então, para que eu, depois de feito esse diagnóstico, eu selecione qual é o melhor recurso, né? Então, assim, cada recurso que a gente tem de tratamento, né? não só dentro da fisioterapia, mas dentro da medicina chinesa, por exemplo, tem uma condição específica que é recomendado o uso daquela técnica, né? Então, eu preciso avaliar aquele paciente num primeiro momento para depois falar, ó, vai fazer a ventosa, ah, não, ó, trabalha com fortalecimento que vai ser melhor, não, ó, usa a mocha, né? Então, é difícil a gente falar, não, usa tal recurso que vai aliviar para todo mundo. Fazer por telefone, né? Às vezes, fica difícil, né? Às vezes, né? Seu telefone eu já vi, por isso eu estou rindo. Aí, já está vendo? Às vezes, né, a gente precisa tomar muito cuidado porque rola muito isso, né? E a ventosa ganhou uma repercussão ultimamente na mídia de ouvir vídeos falando assim, ah, o que você acha? E aí dava uma condição lá de um atleta lesionado no ombro, usa ou não usa a ventosa? Sabe? E aí os comentários, tipo, o pessoal meio que ironizando a técnica, meio que falando que não serve para nada, né? e na realidade não é. Eu precisaria o quê? Avaliar melhor este paciente para ver se a ventosa seria o melhor recurso, né? Então, é muito isso, sabe? Eu preciso olhar, eu preciso, nem que for por uma videochamada que agora vem ganhando um espaço muito grande para a gente, né? Nesse meio de reabilitação, vem ajudando muito a gente acompanhar os nossos pacientes que vêm numa fase de reabilitação, acompanhar os atletas para ganhar performance da forma que dá, você é melhor do que ninguém, você pode dar mais exemplos sobre, né, Lê? E isso vem fazendo com que a gente pelo menos tenha uma ideia de como está aquele paciente, né? Então, é muito isso, eu preciso ver, diagnosticar e se possível colocar a mão para palpar, né? Para daí, depois, eu escolher o recurso que eu vou usar. Legal, cara, é assim, esse é um tema que me chama demais a atenção, demais, assim, primeiro, né, quando a gente fez aquele bate-papo há mais de um ano, estava todo mundo no exercício físico, na atividade física e já faziam. E aí, eu comecei, nessa, nesse processo, né, identificar o pessoal que estava fazendo o exercício errado, aqueles que não estavam e estavam procurando uma medicina alternativa, né, uma terapia alternativa. E eu falei, cara, eu preciso falar com o Ricardo, porque vamos tentar desmistificar um pouco esse processo, né, porque é muito importante isso. Então, como você falou, vai ser o quente, vai ser o frio, vai ser a ventosa, vai ser a mocha terapia, vai ser com os cristais, qual vai ser o processo? Realmente, é procurar um profissional e fazer a coisa certa, né, que é o, que é o que deve ser feito, né, mas às vezes, cara, vou te falar, às vezes entra no desespero, está tendo aquela dor, você falar, mete o gelo aí, né, tem pessoas que são assim, né, deve aparecer. e quem nunca fez, né, vamos ser sinceros, quem nunca fez, né, isso eu gosto muito de falar, porque às vezes o paciente fica, pô, mas eu fiz, está errado, no desespero acontece mesmo, né, você acaba fazendo a escolha, fala assim, acho que vai melhorar, vamos embora, né, mas não é de todo errado, é igual eu falo, não precisa, tem que só tomar cuidado, né, você também não pode crucificar a pessoa que fez, igual eu estava falando do caso da ventosa, você não pode crucificar a pessoa por ter feito a ventosa na lesão XYZ, né, às vezes a gente não entendeu o porquê ela usou, né, então é muito isso, as medicinas alternativas, se você olha uma foto, você tem várias formas de pensar, várias formas de se tratar o mesmo problema, então é difícil para a gente selecionar o melhor recurso por uma foto, por um simples, três linhas ali, escritas de um meio caso clínico, né, então a sua forma de pensar vai ser diferente da minha, assim como vai ser diferente do fulano, do beltrano, né, então é esse o resultado. E eu vejo que as informações também são diversas, né, eu vejo na parte do exercício físico, então, por exemplo, a pessoa quer ganhar, vamos lá, mais força na região do deltóide, né, cara, tem vários exercícios para isso, e aí vem aquela coisa, esse aqui eu gostei, eu vou fazer, ah, não, mas eu vou fazer agora esse exercício, então depende muito do que tem na internet, as informações rápidas também, vai fazer com que a pessoa, ela puxe, né, aquela informação, e dependendo de vários, de diversos fatores, acredite naquele produto, né, eu acredito que isso pode acontecer também, né, nas medicinas, né. Eu dou graças a Deus que, que a gente tem esse tipo de acesso, né, porque de uma forma é legal até para a gente difundir algumas técnicas, né, que ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, né, a Ventosa até as Olimpíadas lá do Felps, todo mundo, você perguntar, você sabe o que é Ventosa? O quê? Vento o quê? Né? Vento. É mais ou menos isso, e aí depois que o Felps apareceu lá com a marca da Ventosa, deu um boom, né? Exato. Então, a internet, por um lado, ela é muito benéfica, só que, pelo outro lado, a gente precisa tomar muito cuidado com o acesso a informações erradas, né, toda técnica, né, seja ela de medicina alternativa, seja ela de medicina tradicional, a gente tem um quadro de indicações, a gente tem o método de administração, e a gente tem toda a parte de controle, de asepsia, os cuidados, né, então isso é uma coisa que as pessoas às vezes dão uma comida de bola. Tá certo. Ricardo, é, cara, encerramos aqui o nosso bate-papo, deu o nosso horário aqui, bom, primeiro, é legal tudo isso que você está falando, eu vou finalizar aqui, depois eu vou deixar a palavra com você, mas, para todos que nos ouvem, que também estão nos vendo, justamente é para entender, né, um pouco sobre esse fator do conhecimento, de que existem profissionais especializados para isso, não sair fazendo, né, o que muitas vezes a internet diz que tem que fazer, porque o amigo do lado fez, e vai ser bom para você. Eu queria muito trazer para aqueles que estão nos ouvindo, estão nos vendo, um profissional qualificado na área, que é o Ricardo Bono, né, o currículo dele é invejável, com colegas de trabalho também, né, e é invejável, e que sabe realmente o que está falando, né, e que passa a informação correta. Depois eu vou colocar embaixo, ou se quiser já falar agora também, Ricardo, né, as redes sociais, os contatos que pode ter aí com você, e aí a gente dá seguimento, tá? Então, e outro detalhe, eu queria imensamente te agradecer, Ricardo, por você doar o seu tempo, levando conhecimento, né, ainda mais, e é aquela coisa, conhecimento, quando dividido e compartilhado, nossa, ajuda tanta gente, e você sempre fez isso, da outra vez também, que a gente fez a live, e agora também se dispôs, só para retratar aqui, né, já é noite, e o Ricardo, ela chegou do trabalho, chegou dos estudos, e falou, não, eu vou fazer, vamos bater esse papo aí, que vai ser muito significativo. Então, Ricardo, cara, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo, conta sempre comigo no que você precisar, e a palavra agora é sua. Bom, Alê, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, é sempre muito bom fazer parte aí com você, os nossos bate-papos são muito legais, agradeço muito, né, E, galera, só queria fazer, né, uma observação que é bem legal, né, esse período de pandemia, para a gente, é um período que a gente precisa tomar muito cuidado, né, com as nossas interações, né, interpessoais, o cuidado com sair na rua, né, com a nossa higiene ali, álcool, lavar as mãos, uso da máscara, né, só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão esquecendo o básico, que é o cuidado com elas mesmas, né, então, percebeu qualquer sintoma, sinal de crise de ansiedade, de depressão, que vem aumentando de uma maneira absurda, né, nesse período de pandemia, tá, então, assim, percebeu qualquer alteração, não fique calado, converse com o vizinho, liga para a mãe, para o pai, mas não fiquem sem procurar ajuda, né, a gente está indo para um ano e meio, quase, né, pandemia, então, assim, eu peço para que, se você se vê, que a pessoa que mora com você, está com algum sinal de depressão, está com crise de ansiedade, meu, chega na pessoa, fala, você está precisando de ajuda, está precisando de alguma coisa, procurem um profissional, né, melhor do que qualquer outro, ele vai saber como orientar, como ajudar, né, não é só, porque eu trabalho com acupuntura, com fitoterapia, né, são áreas muito boas, que vem ganhando cada vez mais destaque, né, é uma medicina que já é milenar, né, nesse âmbito, então, eu vou falar muito bem, eu sou suspeito em falar, né, ajuda bastante, mas tem muitos profissionais, assim como eu, fazendo trabalhos voluntários na internet, para tratamento com terapia floral, ou, né, só um bate-papo mesmo, para a pessoa poder colocar para fora, né, então, fica a dica, né, percebeu qualquer desequilíbrio, procurem ajuda, beleza? Minhas redes sociais, o Ale vai colocar, né, mas está como acupunturista Rick Boldo, no Instagram, acupunturista, underline Rick Boldo, Ricardo Boldo, no Facebook, WhatsApp, acho que fica mais fácil, depois, o Ale colocar ali o número, quem precisar, fico à disposição, tá? E é isso, gente, a medicina alternativa, ela nada mais é do que um conceito, né, ela não, ela não precisa fazer pensamentos complexos, muito pelo contrário, a medicina chinesa, principalmente, ela avisa filosofias e conceitos básicos para problemas que são muito complexos na medicina tradicional, né, então, nesse período que a gente vem vivendo, é uma área que ganhou muito importância e que vem ajudando a muita gente a superar, não só problemas físicos, né, de dores e tudo mais, mas também como essa parte emocional ali que vem sendo fatores de extrema importância nesse período, tá? Então, novamente, Alê, muito obrigado, desculpa aí, já falei demais de novo, mas estamos juntos, precisar de qualquer coisa, estou à disposição, meu amigo, saiba que, ó, estamos sempre juntos, beleza? sempre, cara, obrigado mesmo, viu, obrigado, conta comigo também no que você precisar e galera que nos ouve e que nos assiste, muitíssimo obrigado, em breve mais novidade, obrigado, gente, Ricardo Goldo, cara sensacional, conhecimento dividido e compartilhado com todos vocês, muito obrigado aí, pessoal, valeu mesmo, hein? . . . . . . Legenda Adriana Zanotto